Olha a peneira Candidato foi eleito e o orçamento ele dobrou E a verba federal num pescar de olhos extraviou Milionário americano lá em Miami se transformou Fizeram uma CPI pra apurar o fato e não adiantou Com dinheiro brasileiro de carista se mandou E só não rendeu o céu porque a mão dele não alcançou Olha a peneira gente, vamos peneirar Quem tem culpa no cartório nessa peneira não pode entrar Quem tem culpa no cartório nessa peneira não pode entrar Mulher traia o marido, filho nasceu e que baixaria O exame DNA o marido fez e chegou um dia Pirua levou um cacete e confessando ela dizia Meu sonho era ser mamãe, você me falava que não queria Ó seu cabeça de boi foi outro que fez e é você quem cria Olha a peneira gente, vamos peneirar Quem tem culpa no cartório nessa peneira não pode entrar Quem tem culpa no cartório nessa peneira não pode entrar A loira da capital no interior veio passear Conhecendo o solteirão e já começaram a namorar A noite foram pra festa igual dois bombinhos a se beijar Na portaria do clube era de lei se identificar Donzelo ia mexer com a noiva só no dia de casar Noivado acabou ali o nome da noiva era João Dadá Olha a peneira gente, vamos peneirar Quem tem culpa no cartório nessa peneira não pode entrar Saí do feijão e arroz um amigo meu resolveu um dia Ele caiu na gandaia, mulher e cachaça e só alegria Roupas íntimas trocadas ele vestiu na correria Chegando em casa bem cedo me explicar isso a mulher dizia Não tem como te explicar, cara de pau respondia Pior que batom na zorba que já limpei só com água fria Olha a peneira gente, vamos peneirar Quem tem culpa no cartório nessa peneira não pode entrar Quem tem culpa no cartório nessa peneira não pode entrar Quem tem culpa no cartório nessa peneira não pode entrar Quem tem culpa no cartório nessa peneira não pode entrar Quem tem culpa no cartório nessa peneira não pode entrar Quem tem culpa no cartório não pode entrar Quem tem culpa no cartório não pode entrar